E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E já está disponível pessoal, os jogos da Prime Game desse mês de janeiro, bora conferir? Bora! Os 3 jogos principais desse mês de janeiro são, Star Wars Jedi Fallen Order na Origin, Total War Warhammer na Epic Game e World War Z Aftermath, também na Epic Games. Para resgatar o Star Wars Jedi Fallen Order é muito simples, você tem que clicar em resgatar agora, copiar esse código, bora lá no aplicativo. Você vem aqui no Origin, resgatar o código do produto, você dá um CTRL V aqui para colar e avançar. Star Wars Jedi Fallen Order, Santana, claro, confirmar. Parabéns! Star Wars Jedi Fallen Order é todo seu. Faça o download agora, clicando no botão abaixo ou visitando a qualquer momento a sua biblioteca de jogos. Vamos fechar aqui e vamos conferir na nossa biblioteca. E aqui está o nosso jogo, agora é só clicar e baixar, beleza pessoal? Vamos para o próximo. O próximo da nossa lista é o Total War Warhammer. Warhammer, bora clicar em resgatar. Vamos clicar em resgatar agora. Lembrando que esse jogo é pela Epic Games, resgatado com sucesso. Onde eu posso conseguir o meu conteúdo? Depois de vincular com sucesso sua conta da Epic Games Store à sua conta da Amazon Prime, inicie o Game Launcher em seu PC e em seguida vá na sua biblioteca. Já aqui na Epic Games, vamos conferir se o meu jogo está na minha biblioteca. Biblioteca. E aqui está, Total War Warhammer. Então é só clicar para baixar e instalar. Então bora para o próximo. O próximo jogo é o World War Sea Aftermath. Bora clicar nele para resgatar. Vamos clicar em resgatar agora. Lembrando que ele também é pela Epic Games, resgatado com sucesso. Bora ver se na nossa biblioteca ele já consta. Vamos clicar aqui em biblioteca. E aqui está World War Sea. Então é só clicar e baixar. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Prime Games. De todo o povo brasileiro.